Olá pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um vídeo de FIFA 20, trazendo para você todas as novidades de mais um dia do evento TOTSO FAR no Ultimate Team. E no vídeo de hoje temos bastante conteúdo, temos aí uma nova seleção TOTSO FAR, então a gente vai analisar essa nova seleção. Temos novo jogador para fazermos nos DMEs e temos também um novo jogador para conquistarmos aí nos objetivos. A gente vai analisar tudo isso e ver se vale a pena ou não. Temos também novos DMEs que já começam a mostrar aí quais serão os caminhos dos próximos dias do que vai acontecer no Ultimate Team. Esses DMEs são interessantes, a gente vai falar sobre eles também e também vamos completar falando aí sobre a nossa conta rumo ao time dos sonhos. Temos uma estratégia bem caminhada e eu acredito que vai dar muito bom já nos próximos dias, beleza? Para você que é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal por agora, mano, aproveita para se inscrever e ative as notificações para receber o nosso conteúdo em primeira mão. Aqui no canal a gente fala sobre o Ultimate Team, falamos sobre trade, falamos sobre você ganhar coins e falamos sobre notícias do Ultimate Team de uma forma geral, beleza? E também aproveita para deixar aquele like porque fortalece demais o nosso trabalho. Então bora lá, eu vou minimizar aqui a imagem que eu tinha de fundo e eu quero falar primeiramente do FUT Champions. Esse FUT Champions foi, sem nenhuma sombra de dúvidas, o FUT Champions mais difícil de todos os tempos, galera. Muita gente jogando, muita gente procurando pegar o ranking melhor para tentar ganhar mais totes, né? Ter ali uma recompensa melhor, então foi muito disputado. Mano, teve pro player que praticamente ficou ouro, ouro na WL. Então assim, imagina o nível de dificuldade que foi esse FUT Champions. E realmente estava bem difícil, estava bem pegado. Eu fiquei ali ouro 2, porém, mano, eu tive 3 desconect. Desses 3 desconect, um, o jogo estava iniciando ainda e contou o jogo, infelizmente. Estava 0x0, mas contabilizou o jogo. Os outros dois estavam empatados e também contabilizou o jogo. Então a gente fica muito triste, porque com um pouquinho mais de sorte, dava para a gente ter pego ali o ouro 1. E, mano, tinha muito tempo, muito tempo que eu não tinha desconect jogando o FUT Champions. Então, infelizmente, aconteceu paciência. Não estou tão triste assim, porque porro 2, levando em consideração que eu joguei todos os jogos domingo, após as 3 horas da tarde, eu acho que não foi tão ruim assim, tá bom? Então é muito cansativo, cansamente e eu acho que, enfim, foi o que deu para fazer. Vamos ver, né, se a gente consegue tirar alguma coisa que presta, porque, mano, não está fácil. Olha o nosso time aqui. Do nosso time aqui, ó, esses 3 jogadores vermelhos, né, são aquelas cartas que, pô, você tira ali nos player picks. Mas não tem nenhum pica, não tem nenhuma carta muito boa. E, mano, eu estou jogando quase todas as WLs nesse FIFA. Então você olha para esses player picks e fala assim, mano, cadê a sorte desse cara? Em contrapartida, tem pessoas que tem um time praticamente todo, todo de player pick. Porque tem muita sorte ali nos player picks. Paciência, né? Esse é o nosso time, né, o time que a gente vai evoluir. Como eu já citei em outros vídeos, talvez você não tenha, talvez você não saiba ainda, Eu investi mais de 10 milhões de coins. Mais de 10 milhões. Desses 10 milhões que eu investi, já tive um retorno razoável ali, tá? Com 2 milhões, 423 mil coins. Foram algumas cartas que valorizaram e eu vendi. Eu acho que não vai ter nenhuma aqui para eu te mostrar. Mas, Toni Kroos que eu comprei por 14 mil, 14 não, perdão, por 18 mil, eu vendi por 25. A Carvajal que eu comprei por 15, eu vendi por 25. Os Carvajal dão um lucro muito, muito bom. Bernardo Silva que eu comprei por 6 mil, vendi por 9 mil. Então, deu um lucro bom também. E isso fora as outras cartas. Tenho aqui 277 cartas que estão na minha lista de transferência. Na minha lista de lance, na verdade. Essas cartas, galera, não são as mesmas cartas que eu tinha na semana passada. Eu lembro que teve um vídeo onde eu mostrei para vocês que eu tinha 266 cartas. Não são as mesmas, tá bom? São outras cartas. Lázaro, quais cartas são essas? Essas cartas, galera, eu mostro somente para os alunos do Foot Trade Milionário. Que são aquelas pessoas que querem aprender a fazer trade, a ganhar coins no Ultimate Team. Então, se você é uma dessas pessoas, eu indico que você clique aqui em cima nos cards para você conhecer o Foot Trade Milionário e ver se é para você, de repente, esse curso aí. Beleza? Então, para quem é aluno, eu mostro tudo isso daí. Também mostro o que eu vendi em primeira mão. Além de passar várias dicas ali que a galera pode aproveitar imediatamente. Beleza? Vamos falar aqui sobre o que saiu nos objetivos, tá? Tem aqui uma carta interessante que é o Evander. Evander, ele é MC, né? Tem ali... não tem ritmo praticamente, mas a gente vai... Será que dá para analisar por aqui? Acho que não, né? Não dá para analisar a carta por aqui. Eu acho que teria que ser lá no Foot Bin mesmo. Mas por aqui a gente pega o nome dele e aí a gente dá uma olhada lá no Foot Bin. Para ver se vale a pena ou não. Apesar de ser uma carta de overall 92, a gente tem que analisar ali os atributos dessa carta. Beleza? Temos aqui, ó, o... Cadê? 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 O Glealich. Eu acho que eu vou fazer essa carta aqui na minha conta secundária. Porque a minha conta secundária é toda da Premier League, né? Então acho que vai linkar legal essa cartinha ali. E o Evander aqui eu acredito que eu não deva fazer, a não ser que seja a consequência. Mas, mas, para você que tem tempo, vale sim a pena fazer. Porque se essa carta não encaixar no seu time, você pode simplesmente entregá-la em algum DME, beleza? E como é uma carta de overall muito alto, você acaba conseguindo economizar bastante aí no seu DME. Então, vamos dar uma olhadinha no Evander. Eu vou abrir aqui, preparar aqui o Footbeam, para a gente poder trocar uma ideia mais tranquilo. Beleza? E agora eu vou minimizar aqui a tela do meu Playstation 4. Beleza? Então aqui diretamente no Footbeam, deixa eu achar o Evander. Eu acho que vai ser mais... Ah, não era isso que eu queria. Deixa eu digitar para ver. Ah, sim, o Evander está aqui. Então, por um desafio que eu olhei lá, eu já imaginava que ele teria 5 ou de perna ruim ou de habilidade. É uma carta muito interessante, porque ele tem 5 de skills, tem 4 de perna ruim. Porra, bem interessante mesmo, tá? Face. Tipo, não tem muito, mas como ele vai ficar no meio ali. Não sei se faz tanta diferença assim. Tem um chute bom. Bons atributos ali de chute. Passe extraordinário. Só não bota esse cara para bater falta, porque senão vai dar ruim. Tem boa, ótima agilidade, ótimo balanço e ótimo drible. O restante ali é razoável e a frieza dele é péssima, viu? A frieza dele é muito ruim. Deixa muito a desejar. E tem uma boa estamina. Isso só. Basicamente é isso. Porra, mas é uma carta que você vai ter que dedicar apenas o seu tempo para conquistá-la. Então, eu acho que vale muito a pena. Beleza? Vamos olhar aqui, né? Os tots ali do resto do mundo. Eu fiquei um pouco confuso, porque eu não sei se essa carta aqui do Orsic, ela já tinha saído antes. Realmente não me lembro. Deixa eu ver aqui como que tá. Porque a gente já teve uns tots do resto do mundo. Acho que foi lá bem no início, né? A seleção do resto do mundo. Então, tivemos essa seleção aí. E confesso que bagunçou um pouco a minha cabeça, tá? Não sei se... Não me recordo no outro FIFA, no FIFA 19, de termos isso. Mas, podemos ter tido. Não me recordo. O principal objetivo da EA, galera. Com essa seleção aqui. É muito claro. É muito claro. É criar um... Digamos assim, uma sacanagem. Criar uma sacanagem pra... Você, na hora que você for abrir os seus packs. Porque, imagina só, você vai abrir um pack lá. E aí vem um cara que é tot, é brasileiro. Aí você já grita, já faz a festa, já acha que é o Neymar. E aí, na verdade, é o Cezinha. Show de bola, né? Deixa eu ver quem mais que tem aqui embaixo. Ah, tem aqui, ó. Aqui, ó. Então, é francês. É atacante. É o... Eduard. Não, não é o Mbappé. É o Eduard. Também não é o Ben Éder. É o Eduard. Meu Deus do céu. Será que tem argentino aqui? Não, não tem argentino aqui. Então, tipo, eu acho que o principal objetivo é meio que esse. É meio que realmente avacaiar o... É criar aquele bait ali pra galera. Disso daqui, mano. Pra mim, a única carta que faz um pouco de sentido aqui... E mesmo assim, pra ser reserva, né? É o Orsic. Então, se eu tirar o Orsic no Player Pick, eu não acho tão ruim. É um bom reserva. Eu tenho aquela carta dele de overall 86, né? Então, até pouco tempo atrás eu utilizava. Não acho tão ruim. Mas o único objetivo é esse, tá? Não é trazer jogadores legais pra gente se divertir, etc e tal. Não é. O objetivo é trollar a galera aí com os totes. Não tem como a gente analisar carta por carta, porque a maioria são muito ruins, tá? Acho que nem vale a pena a gente perder o nosso tempo aqui. Então, vamos falar diretamente aí sobre os DMEs. Eu acho que são bem mais interessantes do que essa seleção aí, ok? Tivemos aí quatro novos DMEs. Tivemos durante o fim de semana o flashback do Modric, né? Que veio aí pra manipular o mercado. Lázaro, como assim manipular? Porque é uma carta de overall 96, custando 213 mil coins, ok? Pô, Lázaro, mas tá show de bola. Tá barato. Realmente. Realmente. Agora, olha só aqui, ó. O Mertens, custando 486 mil coins. Olha aqui o Lucas, custando 1 milhão de coins. Deixa eu ver quem é mais. Ah, olha o Alan, né? O Alan aqui, que seria mais ou menos a mesma posição. Custando ali 269 mil. Ah, olha o Coutinho. O Coutinho, que seria mais ou menos ali a mesma posição. Talvez uma carta inferior, né? Custando 500 mil coins. Mas não. O Modric, Modric custando 200 mil coins. Overall 96. Carta sensacional. Lázaro, você indica fazer o Modric? Eu super indico. É uma ótima carta. Não encaixa no meu time, mas se encaixa no seu time. Eu super indico, tá bom? E aí, a gente vem aqui, ó. Com esses DMEs. Vamos tentar decifrar DME por DME. Primeiro, esse daqui, 82 mais. Então, você vai ganhar dois jogadores 82 mais. Vamos abrir ali pra gente ver os pré-requisitos. Temos aqui um upgrade, tá? O upgrade de 82 até 88. E temos aqui dois 83 mais. Vamos ver o que que pede aqui. Esses DMEs, galera, eu particularmente considero importantes pra mim. Porque eu indiquei muito pra galera investir em ouro raro. Em ouro raro. Falei bastante, galera. Dê preferência pra haverá 80 mais. Ligas populares, nacionalidade popular. Então, vamos ver, né? Se, de repente, faz sentido. Se a galera começa a ter um retorno. Teve gente do FUT3 milionário que investiu um milhão e meio. Então, assim, imagina o tanto de carta que esse cara teve que comprar pra dar esse valor aí. Então, olha só. O primeiro DME aqui, ó. Que ele vai te dar dois 83 mais. Pede um elenco 83. Então, os 83 tendem a subir bastante de preço, tá? A comunidade não gostou desse DME. Eu acho que... E vai ser unanimidade que não é um DME tão bom assim. Mas a galera vai fazer. Vai fazer porque a chance de tirar um TOT deixa qualquer um maluco. Tá? Onde que eu estava? Era aqui? Não, na verdade, era... Ai, caramba. Aqui, ó. Estava aqui. Beleza. Então, esse daí é o primeiro DME. Custando aí cerca de 30 mil coins. Beleza? Beleza. Já começou a subir. Aí, nós temos aqui um outro DME que pede 7 ouro. Tá? E, no caso, eles são 7 ouro comum. Não faz muita diferença. Aí, vai te dar ali um overall 82 até 88. Então, assim, pra você que quer farmar algumas cartas pra fazer DME, seja o DME do Modric, seja o DME dos TOTs Ultimate, mano, você precisa fazer esse DME. É uma forma maravilhosa de você farmar cartas de overall um pouquinho mais alto. Mas, Lázaro, eu posso tirar uma carta de overall 82? Sim, filho de Deus. Você pode, mas leve em consideração que você vai estar pagando aí menos de 4 mil coins pra fazer esse DME. Por que que eu te digo menos de 4 mil coins? Porque, com certeza, muitas dessas cartas você já vai ter no seu elenco como inegociáveis, entendeu? Lembra aquelas cartas lixo que você tirou ontem lá na premiação do Squared Battles? Ou na quinta-feira, usa essas cartas aí. E não são todas cartas ouro, tá? Você pode colocar prata, você pode colocar bronze aí também, ok? São 7 ouro e o restante você escolhe. E aí, a gente vem ali, tá? Pra um elenco 82. O elenco 82. E vai te dar 2 cartas 82 mais. Ah, vale a pena fazer esse DME? Cara, se você tiver inegociáveis, vai valer a pena. Se você tiver que comprar, é um risco que eu não vou correr. Por que? Você vai tirar outro 82. Ah, pode ter certeza que vai. Com certeza deve vir uma carta 85 e uma 82. Então, assim, se você tem uma conta que, de repente, é mais abençoada, GG, show de bola. Não é o meu caso. Como eu já mostrei pra vocês, definitivamente eu não tenho sorte nesses packs. Então, eu prefiro ir mais do que acerteiro, né? Do que arriscar. A grande verdade é essa, não tem muito o que fazer, não. Tá bom? Vamos falar aqui sobre o DME do Denis Undvar. Undvar. Meu Deus. É alemão. Então, vamos ver ali o que essa carta tem, de repente, para acrescentar. Custando aí a bagatela dos 85 mil pões para ser feito. Acredito que vai pedir o que? Ou verá o 85, né? Um totes ali. Galera, perceba como que a EA está fazendo. Ela está subindo, fazendo com que as cartas subam de preço devagarinho. Comendo pelas beiradas. Nada muito absurdo. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver o que essa carta tem aqui. Ela tem 5 de perna ruim. Então, já achei bem interessante. Tem 3 de habilidades, mas, né? Não é... O... O 5 de perna ruim aqui já deixa essa carta show de bola. Sensacional. Tem um bom pês. Tem aqui um bom chute. Tá? Uma boa finalização. Passes. Ela não cruza. Não dá passe longo. O resto é show de bola. Tem bom drible. Tem boa agilidade. Reações razoáveis. Tem um bom controle de bola. Dribble e frieza razoável. Cabeceio ali... 99, mas não vai fazer muita diferença. Porque nesse FIFA tem o Cristiano Ronaldo que faz gol de cabeça. Tem um bom físico, tá? Nossa, é muito forte. Essa carta é muito forte, galera. 99 de força. Não tem uma estamina extraordinária, né? Tá? Então, você vai precisar melhorar a estamina dela. E é agressivo. Caralho, mano. Essa carta pode ser que me sirva. Achei essa carta interessante, velho. Porque eu preciso de um atacante. Mais um atacante com 5 estrelas de perna ruim. E eu não sei quando que eu vou trazer o Mbappé. Apesar que eu devo trazer o Mbappé no final da semana. Então, vou dar uma segurada. Porque não tem como comparar essa carta com o Mbappé. Mas, é uma carta que se eu não conseguir trazer o Mbappé para a próxima WL. Eu vou pensar em fazer esse DME, talvez. Porque é 5 de perna ruim. Tem bastante físico, né? E isso daqui faz bastante diferença para um atacante. Tem um bom pace. Tem um bom drible. Caralho, a cartinha é sensacional. Vale muito a pena fazer esse DME, galera. Se tudo der errado, você entrega esse maldito ali em um DME que vai valer a pena. Com certeza você deve ter aí algumas cartas inegociáveis. Então, vale a pena. Ok? Então, sobre os DMEs, eram isso daí. Lázaro, fala para a gente sobre trade. Fala para a gente sobre o mercado. O que vale a pena investir agora? Ou o que vai acontecer agora? O que tem de acontecer nos próximos dias? E, galera, eu vou fazer um pouco diferente dessa vez. Esse vídeo já está longo. Se a gente começar a falar aqui sobre o mercado, então, nem se fala. Vai ficar mais longo ainda. Então, eu vou fazer um pouquinho diferente. À noite, tá? Ali por volta das 7 horas, eu vou fazer um vídeo só de análise de mercado. Tá bom? Só de análise de mercado. Esse vídeo, ele pode ser muito bom, tá? Vai te deixar alegre em alguns aspectos. E eu tenho certeza que vai te deixar triste em outros aspectos. Porque eu vou mostrar as oportunidades que você perdeu durante esse fim de semana para poder investir. Beleza? Vou ficando por aqui. Vejo você no nosso próximo conteúdo. Um forte abraço. Tchau. Fui. Tchau. Tchau. E aí